Estou começando mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 81. Estou aqui, como sempre, com o Malupeine, minha esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Uma rede de cinemas listada, mas eu fui lá fora para ver a AMC e ver qual é a margem que eles têm de lucro. E a margem hoje está em menos 32%. Porque eles ficaram fechados durante bastante tempo com a pandemia. E hoje também, a AMC é uma rede internacional de cinemas. Então, eles ficaram fechados com a pandemia. E agora que está voltando, só que eles enfrentam competição dos streamings. Tem filme estreando no Disney Plus direto. Sai muito mais barato ver por lá. Então, esse tipo de lei acaba tornando quase impossível a operação do cinema no longo prazo. E eu não entendo, sinceramente, essa necessidade do governo de intervir em negócios privados. O cara é dono do cinema. Ele decide. Ele decide o que ele vai fazer. Por que, Deus, que o Estado quer fazer um carinho na cabeça de todo mundo? Sério, eu não entendo isso. Eu vou até fazer uma pergunta para vocês do por que vocês acham que isso acontece. Vocês ficam lá no Congresso e têm contato com os parlamentares. Se é falta de conhecimento. Ou se, como é aquele caso que você citou, o cara tem conhecimento, mas ele é empurrado pela massa, pela pressão. Ou se é má fé, às vezes. Só que, antes de chegar nisso, a gente estava falando de cinema e eu lembrei de um ponto interessante. Eu não sei se chegou a vir a lei, mas eu vi o pessoal comemorando, então acho que sim. E é uma daquelas pautas que, se você fala contra, você não é contra a lei em si. Você é contra as pessoas que iriam ter o benefício da lei. Mas eu lembro que há um tempo atrás eu vi no Instagram o pessoal comemorando que cinemas eram obrigados a ter uma sessão, acho que por semana ou por mês, para o pessoal que está no espectro autista. E aí é diferente a sessão, porque o pessoal é mais sensível a som e tudo. E eu tenho um irmão que está no espectro autista, então deveria ser uma pessoa que deveria comemorar, pensando, nossa, vai ter uma sessão dedicada para esse pessoal. Mas, novamente, dentro de um setor privado, você tem um monte de ingerências estatais que fazem com que, olha, ao invés de ter uma sala lotada com um filme e tal, vai ter que ter uma sala destinada, durante tal periodicidade, a somente este público. Sendo que talvez as pessoas não queiram ir. Aí vai ficar uma sala vazia quando poderia estar cheia. É igual, por exemplo, quando você manda ter uma sala destinada ao cinema nacional. E aí, essa sala fica mais ou menos, enquanto as salas que não são destinadas estão lotadas, porque todo mundo quer ver Top Gun, ou ver o novo filme dos Vingadores, ou ver o Batman. Tem lei dizendo que tem que ter cota para filmes nacionais. Exatamente. Eu vou responder a tua pergunta, porque existe um estudo, isso é feito pelo James Buchanan, que é a política sem romance, public choice. E são vários fatores. O primeiro dele é que o incentivo é todo errado. Não tem como dar certo alguém que não sofre as consequências negativas das decisões erradas que toma. E, ao contrário, tem todos os incentivos para tomar as decisões erradas quando elas dão voto. E, por isso, eles fazem e são obrigados a fazer publicidade de si mesmo, inclusive quando tomam as decisões erradas que não são sofridas por ele. E aí, eles têm todo o foco para agradar um setor, ou um nicho, ou uma localidade. Porque é esse nicho, essa localidade, que vai continuar colocando ele no poder. Além disso, tem uma coisa que se chama low-grawling. Low-grawling é o vulgo. Vota no meu que eu voto no teu. Então, por exemplo, lá tem a bancada da bala e a bancada do funcionalismo público. Por mais idiota e ruim, até errado que seja um tema de um, o cara da outra bancada vai votar a favor daquele projeto, porque, num momento posterior, ele também vai precisar do voto daquele cara. E aí, na verdade, é um conluio para o rentismo ou para a manutenção de ambos no poder. Então, todos os incentivos estão errados, ainda que eles saibam que talvez seja a coisa errada a se fazer, como bem disse a minha amiga Andressa. É muito ruim. Além disso, o Brasil, apesar das pessoas não entenderem, quem manda é o STF, é o Legislativo, a mulher do Bolsonaro e depois é o Bolsonaro. O Congresso tem uma fatia muito enorme de decisão. Ele queimando, nós temos um parlamentarismo. Então, o que acontece? Só um deputado federal pode enviar 30 milhões de reais de emendas individuais e de bancada, se eu quiser, para o meu bairro, para a minha cidade. Isso se chama de pork barrel. Os parlamentares disputam de uma mesma quantidade de dinheiro e pegam essa quantidade maior possível para levar para si próprio e para a sua categoria. Pork barrel é uma metáfora utilizada na época em que eles davam comida aos escravos e eles disputavam essa comida. E aí, os parlamentares não têm incentivo nenhum de pensar em uma grande proposta ou em projetos que realmente trazeriam impacto. Por exemplo, saneamento básico, hospital regional. 0,2% do orçamento do Brasil vai para saneamento básico. O que foi gasto, o que vai ser gasto em fundo eleitoral esse ano, 5 bilhões de reais, Bruno, é o dobro do que vai ser gasto em saneamento básico, aliás, do que foi gasto em saneamento básico em 4 anos. O político que faz isso, ele é um assassino, porque você não pode gastar o dinheiro com uma coisa e também gastar em outra. Então, ele está conscientemente escolhendo usar aquele recurso para se manter no poder, ao invés de mandar para remédio, para material escolar, para saneamento básico, que morrem 6 mil crianças, essa estimativa, por ano, por falta de saneamento básico. Então, o incentivo é esse. A prioridade é sempre a eleição. A segunda é a reeleição. E qualquer que seja a terceira, está muito longe da segunda. Eu acho o seguinte, realmente precisa existir uma conscientização das pessoas disso que o Gilson falou, da importância central e principal do Congresso Nacional no país. Todo mundo briga por causa do Lula e do Bolsonaro. E saiu uma pesquisa agora que 86% das pessoas não se lembram quem votou para deputado federal e senador. Então, a gente tem o poder mais importante do país, que é o legislativo, completamente esquecido, deixado de lado a revelia das pessoas. Então, ninguém lembra quem votou para deputado federal e senador. Todo mundo está brigando por causa do executivo, que, como o Gilson falou, está, sinceramente, ali embaixo, na tomada de decisão, na importância para a instituição. Então, até o ranking, a instituição que eu trabalho, o ranking dos políticos, trabalha muito nesse sentido, de conscientizar as pessoas da importância do legislativo, de rankear os parlamentares, para que as pessoas possam ver, realmente, como cada parlamentar está votando, como existem parlamentares que votam mal, votam propositalmente para atrasar o país. E não só votam, mas também gastam muito. Gastam muito, votam para aumentar seus próprios privilégios, votam mal, enfim, é terrível. Vou fazer um teste aqui. Bruno, em quem você votou para senador em 2014? Nossa, em 2014? Você foi longe. Isso, porque esse cara está lá no mandato. Sim. Está terminando agora. São oito anos. E todo mundo reclama do STF, mas é esse cara que ninguém lembra, inclusive eu, eu não lembro, quem votou, que coloca o cara lá do STF e que também tem o poder de tirar. 90% não concorda com o fundo eleitoral, que eu acabei de explicar, mas vota em quem utiliza. Sim. O eleitor é hipócrita, incoerente, não se dedica a estudar minimamente o que representa 50% da vida dele, porque metade do nosso trabalho a gente envia para os políticos administrar, para comprar serviços e produtos que poderiam ser comprados diretamente, sem um terceiro que na maioria das vezes é incapacitado ou corrupto. É inacreditável. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.